Toda história tem um começo. E a da editora Adonis começou com o sonho de um homem. Pequeno no nome, mas grande enquanto figura humana. Agostinho. Agostinho Comelato, meu pai. Há mais de 50 anos, Agostinho fundou a gráfica Adonis, o ponto de partida da editora Adonis. Em 7 anos de estrada, somamos mais de 100 títulos publicados. E embora a gente se orgulhe dos números que já conseguimos alcançar, o que nos move mesmo é a busca em aproximar a literatura do público infantil e infanto-juvenil, por meio de talentos como os da nossa região. Meu pai sempre valorizou e apostou no talento humano. E promover a literatura é uma forma de valorizar talentos. E assim a gente vai escrevendo a nossa história, sem nunca esquecer do legado deixado por Agostinho Comelato, um grande homem, meu grande pai. Música 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 Música